Bom dia gente, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui passando, vai ficar um pouquinho de som de vento aqui Estou aqui em Olinda, olha, desci aqui, acabei vindo de ônibus porque economizei 32 reais do Uber que era de boa viagem até aqui. O ônibus paguei 4,70, uma quadra de casa, então compensou eu pegar o ônibus para economizar um pouquinho, assim eu como com dinheiro, aqueles que tem uma tapioca maravilhosa aqui em Olinda para comer e agora eu vou descer aqui naquele ponto do ônibus ali, onde está passando aqueles ônibus vim dar uma olhadinha aqui no marzão lindo, maravilhoso aqui de Olinda e depois vou subir para o centrinho histórico e vou filmar ali para vocês o que dá para filmar, tá? Então vou pedir desculpas aí porque está um pouquinho ventando e acabei não trazendo um microfone de lapela para amenizar o vento e a gente vai conversando na medida que eu for conhecendo os locais, tá legal? Então bora lá conhecer um pouquinho mais de Pernambuco aqui no Brasil Gente, olha, eu estou aqui com o Zé Carlos, conhecido como Potinho, ele vai ser meu guia aqui em Olinda então porque eu não conheço nada, então a gente vai passar aqui uns pontos turísticos é uma hora de passeio, custa R$70,00 aqui com ele, mas já tem ingressos aí garantidos para alguns locais então eu preferi fazer com ele porque eu não conheço nada, eu vou ficar andando aqui à toa sem saber o que são os locais e ele vai falar para a gente direitinho, então compensa para a gente fazer com um guia, tá? Então quando vocês vierem para cá eu indico que vocês façam com ele também vou deixar o contato dele aqui abaixo na descrição do link para vocês virem para cá em Olinda e fazer com ele, tá legal? Então bora lá agora conhecer um pouquinho de Olinda, quer falar alguma coisinha? Vamos lá conhecer ali da cidade de Olinda e por que o nome Olinda, né? Então vamos subir a famosa ladeira da cidade e passar naquelas famosas ruas do carnaval da cidade que o pessoal vê pela televisão e vamos agora ver aqui pessoalmente, né? Tá ótimo, então bora lá, gente! Essa é a Biblioteca Pública de Olinda, ela foi a terceira do Brasil a primeira foi no Rio de Janeiro, segunda em Salvador e a terceira aí em 1830 já existia a Biblioteca dentro dos conventos, mas não era um Pública essa foi a primeira Pública e ela já funciona, é uma casa do século XVIII embaixo era uma senzala e na parte de cima moravam os donos do engenho ó gente, aqui é a Igreja Nossa Senhora do Carmo essa pracinha aqui como chama? Praça da Preguiça essa é minha praça, gente porque antigamente os bichos de preguiça, né? aí a população foi aumentando, os bichos de preguiça tiveram ser transferidos, né? e aí ficou conhecido como a Praça da Preguiça é, onde o homem chega já a natureza já vai escorrendo tudo, né? gente, aqui é a minha praça então, que a preguiça sou eu, né? hoje temos a Igreja do Bonfim, onde tem a lavagem das escadarilhas nós vamos por aqui ou por aqui? tá por aqui e essa daqui o que que é? aqui atrás, esse casarão vermelho e branco é a FOCA, que é a Faculdade de Administração de Olinda é uma faculdade particular, tem 48 anos de fundação quais os cursos que tem aí? também tem turismo, tem direito, né? ah, entendi tem vários outros cursos, né? entendi então ela é muito procurada aqui na região turismo é uma boa aqui nessa região, né? a fachada da casa é uma fachada do século 19, ainda original gente, aqui essa casa, olha, foi a primeira maternidade do Brasil e ela tá sendo restaurada aí pra ser uma escola de música, tá? então foi a primeira maternidade do Brasil aqui aqui tem Olinda casa de bar? é, um bar, né? aqui embaixo ah, casa de bar uma das casas mais antigas que a gente tem em Olinda do século 16 a única casa que o pessoal entra pela janela e sai pela porta ai, olha! pela janela aqui no meio é porque o nível da rua de tanto pessoal reformar subiu muito quando ela entrou na janela foi subindo até pra você chegar no piso dessa casa, você ainda tem que descer dois degraus, né? e ela se chama Sobrado Mourisco por conta... ah, esse é o Sobrado Mourisco é, o Sobrado Mourisco estilo Moura, né? entendi uma casa do século 16 entendi, muito bonito, viu? essa casa aqui, vermelha, que tá pra vender foi... supõe-se que foi do... Maurício de Nassau mas não pode ter sido porque ele esteve aqui no Brasil em... final do século 17 e essa casa foi construída final do século 19 então não pode ter sido dele, mas falam que é dele pra poder valorizar o imóvel no Zé Son ó gente, ateliê do Zé Son, que era muito conhecido aqui em Olinda ateliê de... ah, faleceu com a Covid? e também é um dos blocos principais de Olinda gente, ó, carro do Alceu Valença e essa aqui é a casa, o fundo da casa do Alceu Valença, ó 182 182 nós vamos depois passar na frente da casa dele eu amaria vê-lo, né? pegar um autógrafo que eu sou fanzaça do Alceu Valença mas não vai ser dessa vez, né? mas só de passar aqui conhecer já tô feliz aqui é uma casa de... é uma residência particular uma residência particular, gente, ó aqui é uma dista prática, né? não posso nem filmar muito porque é particular, né? prefeitura de... prefeitura prefeitura de Olinda lá, gente antes de ser prefeitura funcionou o palácio do governador porque Olinda passou a ser capital de Pernambuco primeiro que Recife ah, então aqui, gente, essa daqui é a saída para... Recife, né? para Recife é onde eu vou pegar depois do ônibus para voltar, não, né? ah, tá então aqui também já é uma saída para Recife, gente e aqui a gente vai ver a igreja... mosteiro de São Bento mosteiro de São Bento aqui em Minas Gerais... depende de lá não tem... depende da cidade tem, né? não tem toda a cidade também, não acho que no Brasil até tem mais, viu? essas amarelinhas chamam Pé de Moleque em Minas Gerais e essas pretas lisas chamam Cabeça de Negro aqui em Olinda porque os escravos traziam do antigo porto de Olinda na cabeça para fazer o calçamento para ver se você avista um Cristo lá no fundo atrás dele lá estou vendo, estou vendo entra na primeira igreja e faz três pedidos três pedidos? então, peraí, quer comer tudo que eu quiser sem engordar tem que fazer o pedido enquanto sobe? é, pode subir ali, pedir ali pode entrar e pegar ali esse aqui já está no pé direito, né? tá pronto, já pedi folhada ouro folhada ouro pode ir mais perto, olha então foi justamente esse altar que foi para Nova York depois daquele atentado que teve lá em 11 de setembro ele recebeu um convite para ir mostrar o barroco brasileiro e representar os 500 anos do Brasil gente, ó casa do Alceu Valença e ele faz pode passar? ele faz um show aqui nessa varanda sempre na quarta-feira de cinzas pena que ele não está aqui para eu poder ver ele, né? falei com o moço que podia passar ai, ficou se enrolando é, tudo isso que ele estava pode ir na casa também ah, tá e eu já queria brigar rua São Bento aqui, gente, ó na casa do Alceu Valença olhem da Mari tão bonita dos caetes vamos embora cabra cabriola tá chegando a hora da gente arribar agora a gente vai começar as ladeiras para a gente subir lá a riba, né? subir a ladeira da misericórdia vai pedir misericórdia hoje para chegar no alto da fé meu pai, gente, vamos lá gente, olha essa flor aqui chama jasmin de homem amor de homem amor de homem que foram batizados pelas quem mesmo? pelas mulheres de Olinda pelas mulheres de Olinda porque muda de cor três vezes igual amor de homem, né? muda da noite para o vinho da água para o vinho uma hora gosta e a hora não gosta então chama amor de homem essas plantinhas aqui, ó e é uma casa só, né? é uma casa só, gente pega a quadra toda você vê por quê? porque nessa nessa estrela aí que tem na fachada tem escrito aqui em dez de novembro de mil setecentos e dez o Bernardo Vieira de Melo deu o primeiro grito em favor da fundação da república entre nós então os primeiros gritos em favor da fundação da república aqui é o mercado da ribeira o antigo mercado dos escravos onde eles eram vendidos, né? essas portas eram selas na época onde ficava de sete a outro escravo para ser vendido nessa região que mundo é esse que a gente vive, né? como aqui que eu vou mostrar lá atrás do mercado tem um mirando para a parte alta pensar que as pessoas aprisionavam pessoas se bem que hoje continuamos sendo escravos, né? é, é verdade é na tagamanga, né? amo é a manga espada e a árvore do pau-brasil essa bem verdinha o cajá não é dessa região aqui não o cajá é da região de Pernambuco mas se concentra mais no interior de Pernambuco ah, tá o cajá a gente tem muito aqui também o caju eu queria tomar um suco de cajá essa vai encontrar tem muito aqui também gente, olha essa vista que coisa mais maravilhosa aqui, gente, nós estamos então num pátio do mercado da Ribeira que é onde escravizavam os vendiam os escravos, né? gente, olha onde que eu vou ter que subir olha a ladeira por isso que fala ladeira da misericórdia ai, 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 dá-lhe coxa e ali boa viagem, né? aí boa viagem eu vou numa feirinha que tem lá agora uma pracinha de boa viagem uma pracinha de boa viagem é só que lá é só tarde, né? é, é a tardezinha olha o que nós vamos ter que subir aqui, gente misericórdia pra quem sobe e quebra a bunda pra quem desce meu pai do céu misericórdia mesmo, viu? gente, ó Zé Roberto Zé Carlos tá tirando foto ali da senhora ele acabou ficando fotógrafo oficial aqui nós viemos por essa ladeira aqui, gente que ela é um pouco menos íngreme do que aquela outra pra vir aqui na no alto da serra e a outra ladeira é muito grande a gente sabe por aqui que é bem mais tranquilo olha gente essa ladeira aqui que a gente ia subir mas ele fez a gentileza de vir com o outro canto comigo porque eu não ia aguentar subir essa ladeira aqui meu Deus do céu, olha isso isso aqui é misericórdia pra quem sobe e quebra a bunda pra quem desce mas é literalmente aqui é a igreja da misericórdia e aqui a vista maravilhosa a primeira igreja que a gente começou lá o passeio aquela igreja lá amarelinha a primeira igreja que a gente começou o passeio olha onde eu tô, gente olha, mas vale a pena, viu? é tudo maravilhoso pra ficar melhor só faltou o Silvalense e do resto tá tudo perfeito olha que lindo a árvore repõe a matéria pega a sua casca isso entendi olha que graça quanto tá uma lembrancinha assim das casinhas? essa com as telhinhas detalhadas tá dez mas assim, ó mais rápido tá cinco reais com duas com três a gente faz a dez não, faz a sete essa aqui com duas, cinco? cinco, dez, dez tá eu vou andar mais uma volta e essa daqui quanto? essa daqui tá vinte reais vinte a igrejinha com a casinha pelo detalhe de alto relevo tá certo tá certo tá certo então obrigada, viu? obrigado a você, um bom passeio obrigada tchau, bom trabalho o guia é excelente, viu? excelente, é é verdade mesmo também tô gostando bastante valeu a pena brincadeira não é tô até filmando pra pôr ele no YouTube oi quer falar um oi aí seu nome? vai pro canal também bom dia pessoal estamos falando aqui de Olinda tá, nossa capital perdão, né a vizinha da nossa capital capital Recife mas aqui a nossa área é essa composta por essa cidade colonial linda, tá? temos aqui na nossa cidade de Olinda a nossa culinária que é excelente, tá? vocês vão poder degustar uma tapioca com qualidade vai ter um acarajé vai ter o nosso pessoal especializado em acompanhar em levar vocês pra conhecer tudo que tiver de monumento de gastronomia tudo de qualidade tá aqui o nosso guia o nosso povo agradece, tá? como é que é teu nome? meu nome é Maxwell Maxwell quer passar seu telefone o pessoal? sim, eu trabalho com essa matéria essa é a casquinha do cajá essa aqui é uma réplica da igreja da Sé e o meu número pra contato é 9819-8552-8099 olha lá gente se vocês quiserem então levar uma lembrancinha eu tô vendo de perto que são maravilhosas e o preço tá muito bom, viu? então vocês podem entrar em contato com ele aqui que daí você já leva uma lembrancinha bem legal aí pra casa de vocês brigadão, gente eu que agradeço caso venham, bem vindos, tá? muito obrigada, viu? uma boa... é... é a famosa tapioca, né? então gente, aqui é o Alto da Misericórdia não é o Alto da Sé ainda é o Alto da Misericórdia, né? é o Alto da Sé tá mais na frente tá é uma loja de artesanato e tem um artesão de Olinda que é o Jerônimo olha o pessoalzinho que toca aqui, ó serpentista mas não pode entrar lá também, tá? as barracas de tapioca ah, tá mas não é aquela gostosa é ela mesmo ah, é daqui mesmo? mas não tem funcionando? é uma linha aberta é Dona Lúcia Maria Lúcia é Dona Lúcia ah, Dona Lúcia é pronto olha, gente aqui é uma residência particular e a paisagem que é linda, né? lindo demais, viu? paraíso, né? é só essas coqueiras aí esses coqueiros olha, gente, eu tô aqui na barraca da Maria Eli, conhecida como Lu tô levando uma tapioca aqui que diz que é a melhor tapioca de Olinda então eu tô levando aqui se vocês vierem então vocês vêm aqui na barraca dela, tá? barraca da Maria Eli, tá bom? vamos ver se é gostosinha a tapioca eu falo lá em casa para vocês garante, né? com certeza, meu amor tá bom quer falar alguma coisinha aqui para o pessoal? não? então depois o José Carlos passa para você o meu canal para você acompanhar lá, tá? pronto, é certo, meu amor obrigada, tá? eu que agradeço bota a mesa, a cadeira para ver o pôr do sol ah, que lindo o sol se põe lá para aquele outro lado lá, ó é uma vista linda lindo, lindo, lindo pra ele tocar a escola de sal para apertar dentro ó, gente, então aqui é o alto da Sé que é aqui as barraquinhas então da tapioca que eu comprei uma que me falaram muito bem das tapiocas aqui de Olinda falaram, você tem que ir lá e comer uma tapioca e daí nós vamos descer nós vamos tomar uma aguinha de coco lá embaixo antes de eu ir embora porque se tomar aqui e depois chegar lá vai estar suado do mesmo jeito então, ó, aqui tem mais uma feirinha, né? e também não está ninguém agora porque é segunda-feira também, né? é no domingo, é eu particularmente prefiro vir com menos gente, né? ah, vamos descer, tá tá aqui que é o artigril tá tá nossa, que delícia de lugar pode filmar? pode olha o cheirinho é a famosa carne de sol ai, a carne de sol hummm e esse visual, né? nossa, que delícia na igreja do Carmo a gente começou a passeio hummm gente, olha este visual desse restaurante comecei o passeio ali na igreja Nossa Senhora do Carmo São Pedro tá ah, igreja de São Pedro lá ah, tá igreja Nossa Senhora do Carmo São Pedro e São Bento lá atrás e São Bento lá atrás a gente andou bastante, gente mas nem parece, viu? que andou tanto ó, aqui então é o artigril que é um restaurante aqui de Olinda aquele bem conceituado também Zé Carlos falou que tem uma carne de sol maravilhosa aqui olha isso gente, ó, cachaçaria de Olinda aqui que tem, opa que tem aqui os as cachaçinha pequenininha, que graça quem gosta de cachaça, olha ah, licor já gosto olá bom dia isso aqui é pimenta ai, adoro pimenta humm manteiga da terra olha bolo de rolo comi ontem todos os bolos de rolo do mundo olha, o que que é esse daqui? tem cachaça também com o que? caju nossa, que delícia maravilhoso tem um licorzinho tem um licor aqui 0800 de graça ah é? eu quero experimentar então, deixa eu vou mostrar pro pessoal aqui no youtube maracujá, jelipapo ui tem de banana a gente vende muito de maracujá, viu ó gente, eu tô aqui na cachaçaria na cachaçaria de Olinda vou provar um licorzinho aqui que ele vai me dar como é o nome do senhor? bigode seu bigode vai me dar aqui qual que o senhor me indica experimentar seu bigode? um licor de maracujá um licorzinho de maracujá então eba se já tô com calor, já acaba de esquentar de vez esse é o licor que mais vende aqui é? esse é o licor de maracujá põe aqui que eu vou filmar eu tomando também gente, ó então tintinha aí sempre faço um tintinha aos inscritos do canal aí então, tintinha ao Zé Carlos é o seu bigode e um tintinha a todos os inscritos do canal e pra mim, né? tintinha e pra mim também a saúde de todos vamos experimentar então o licor aqui de maracujá da casa da cachaçaria aqui de Olinda gente que delícia isso aqui, ó humm se quiserem vir, gente, olha aí estamos aqui é, já vou pôr depois o nome ali na frente tudo o pessoal do lado do vídeo vem aqui tomar assim vem comprar humm gente, maravilhoso delicioso olha vale a pena, hein? muito gostoso muito obrigada, Fio adorei o licor e o pessoal vai vir aqui sim daí vou colocar lá o endereço pra eles no YouTube eles é é genipapo então quero pôr genipapo que eu não conheço olha gente, vou tomar mais um aqui chama de licor de genipapo vamos ver pode pôr aqui mesmo, senhora bigode ah, é o sabor aquela que é cachaceira, né? pode pôr aí no mesmo cor vamos ver o licorzinho de genipapo humm, olha gente que coisa mais gostosa vamos ver ó gente, genipapo também é uma fruta vamos provar não conheço é a primeira vez que eu vou estar experimentando então esse genipapo humm bem gostoso mas é um sabor realmente bem diferente não consigo identificar deixa eu tomar mais um pouquinho pra ver se lembra alguma coisa eu acho que lembra genipapo mesmo não consigo lembrar de nenhuma outra fruta que pareça com o genipapo muito gostoso, viu? humm maravilhoso genipapo é essa fruta aqui ah lá, ó, genipapo vou buscar aqui pra eles essa frutinha essa frutinha aqui, gente quanto que tá uma garrafinha assim, senhor? 50 reais 50 reais menorzinha o senhor não tem? não, de genipapo não rafinha assim de genipapo então 50 reais e aquela de maracujá quanto? a maracujá eu tenho de 50 e tenho essa pra 30 reais tá lá, menorzinha de 30 e a maiorzinha de 50, tá? olha lá, tem a maiorzinha também de maracujá olha, gente, os licores, manteiga da terra olha que belezinha essa manteiga quanto tá a manteiguinha? 20 eu não enxergo sem óculos, gente tá um caos, viu? ó, lembrancinhas vim pra cá tem que levar um licor, né, gente? não dá pra vim pra cá levar lembrancinha pequena, né? muito bonitinho aqui o espaço, gente olha, o licor de maracujá fiquei apaixonada, viu? muito gostoso vou filmar ali fora, né, também as redes, ó ó, então aqui gomes, artesanato e cachaçaria tá vendo? vocês vêm aqui então, fala com o seu bigode e já leva aí uma cachaça pra casa tá sacudado dentro dessa igreja ah, esse eu li mesmo, ó muito no pedido dele que eu tô sacudado aqui ele faleceu em 99 com 90 anos é já era ditadura, ele protegia muita gente então ele era muito perseguido por Santa Ju ó, as lojinhas, gente, ó e agora a gente já tá retornando pra descer todo Santa Ju agora pra descer todo Santa Ju com o arzinho, né, Zé Carlos agora tá tudo tranquilo bom, gente, então o passeio de hoje aqui em Olinda foi esse espero que vocês tenham gostado aí do passeio que nós fizemos eu adorei super indico o Zé Carlos pra vocês fazerem ele explica tudo não tem preguiça de falar, gente é bem gostoso você fica entendendo de todos os locais que a gente passa se você gostou, então deixe seu like vou deixar todos os contatos aqui na descrição do vídeo pra vocês pra quando vocês verem passear aqui em Olinda já ter aqui uma noção do que fazer tá legal? deixo um grande abraço espero vocês aí em mais vídeos ainda aqui em Recife tchau, gente até o próximo vídeo